Senhora das Florestas, Espírito de Luz, de Harmonia, de Amor e de Beleza, que habita em todo o organismo, no macro e no microcosmos de vida, ofereço meu ser, minha alma, meu coração, minha mente, meus olhos e minhas mãos à condução da força da vida. Conscientemente, oriento meu caminho, meus passos e minha percepção para que todas as minhas ações tragam sempre alegria e abundância em comunhão com a força da vida. Seguindo viagem, consegui mais material para o meu diário. A convite do Sérgio, fui visitar outra propriedade, a Fazenda São Luís, localizada entre os municípios de São Joaquim da Barra e Morro Agudo, nordeste do estado de São Paulo. Fui encontrar com ele um grupo de pessoas que se juntaram em um mutirão para manejar a agrofloresta da fazenda. Eu conheci a agrofloresta aqui na Fazenda São Luís, propriedade de amigos meus, o Rodrigo Junqueira e a Denise Amador, onde eu tive a possibilidade de conhecer a área aqui do Café com Teca e também onde eu pude conhecer o Ernst Goethe, que é o nosso professor e o nosso mentor aí. Então aqui é a minha escola, né? E a referência em agroecologia e sistemas agroflorestais, que é um ambiente que eu venho acompanhando há mais ou menos uns 10, 12 anos. A área começou a ser implantada em 2004 e eu pude acompanhar todos os processos aqui que foram acontecendo até chegar, como vocês estão vendo aí. Aqui é o encontro do mutirão agroflorestal, né? Que é um grupo de parceiros que trabalham juntos, né? Trocando bastante experiência, fazendo assistência técnica, trabalhando com populações tradicionais no Cerrado, na Mata Atlântica, né? Em diversos lugares. E aqui é um encontro, um encontro de pessoas com afinidade e interesse em produzir de forma agroflorestal. É uma área que implantamos em 2004, uma área que já está bem consolidada, já tem árvores grandes, né? Já tem uma produção de café, já teve muita produção de banana. E é esse desafio que a agrofloresta nos impõe também. Você começar com um tipo de produto, depois de dois anos já começa a ter um outro carro-chefe muito forte, depois de sete anos esse carro-chefe pode mudar, pode entrar uma outra planta em produção, em função do ciclo dela, que pode ser mais longo. E talvez daqui a 20 anos, o que nós acreditamos, em função do manejo que a gente está tendo, vai ser madeira. Então, daqui a 20 anos, 30 anos, a nossa colheita vai ser madeira também. Então, é essa transição, né? Que é o desafio, eu acho que, para a nova agricultura, para o novo agricultor, né? Para o novo homem do campo, como que ele consegue se manter no campo e, ao mesmo tempo, mudar a sua colheita, o seu produto final. A agrofloresta é pura educação ambiental, no momento em que a gente se reconecta, né? Se volta a fazer parte da natureza e faz mais sentido a nossa presença no planeta, enquanto espécie, quando a gente está trabalhando com agrofloresta. Então, isso tudo, na verdade, é o nosso ideal de vida, né? Um é realmente tocar as pessoas através da agrofloresta, para que todos tenhamos uma consciência do nosso papel no planeta Terra, nesse momento, né? Que a gente deve deixar um saldo positivo, né? E, de alguma forma, também, recuperar toda a degradação deixada aí pelas outras gerações que não tiveram um pouco de noção, assim, do tamanho da pegada, né? Que iam deixar de destruição. Enfim, então, hoje a gente quer muito tocar os corações dos jovens, né? Para se abrirem para essa nova perspectiva, que é o trabalho junto à natureza, né? Com produção e conservação. Então, hoje eu estou muito mais voltada ao trabalho com educação, mas as áreas aqui da fazenda, a gente está tentando ao máximo, né? Dentro de uma diversidade de áreas e de objetivos que a gente tem aqui, de ter produção, uma produção realmente de um alimento que seja, de fato, diferenciado no sentido de ser com vida, né? Com vitalidade. Eu sou biólogo e trabalho com agroecologia há oito anos, né? Começamos com um grupo universitário lá em Uberlândia e esse grupo se desenvolveu. E quando conheceu esse sistema aqui, agroflorestal, a gente se encantou com a diversidade e as possibilidades que esse sistema aqui abre, né? Para a gente. E nós estamos aqui na Fazenda São Luís, que é uma escola para a gente, é uma referência. Estamos aqui aprendendo, fazendo poda de gliricídia, fazendo manejo aqui das tecas, dos barus e colocando a vegetação para baixo para alimentar o sistema. Você tem uma produção praticamente autônoma, né? Então, a gente está aqui aprendendo, né? Como alcançar esses sistemas de abundância, consorciando diversas espécies e trabalhando com a natureza, mantendo os serviços ambientais que esse local proporciona, né? Trabalho no Sítio São Sebastião, mais conhecido como Sítião. Lá nós trabalhamos com a produção e regeneração agroflorestal. Temos várias propostas além da produção e da regeneração também dos ambientes. Nós também temos a proposta de transformar o sítio num centro de formação em agrofloresta. Recebendo, assim, pessoas de fora, interessados em todos os níveis, construindo junto com a gente também o nosso espaço agroflorestal lá. Então, poder manejar e poder participar da Associação Agroflorestal aqui, eu acho que foi, talvez, o que mais me comoveu, o que mais me gerou esperança também sobre esse potencial transformador das agroflorestas. Esse pertencimento, é esse encaixe que a gente, acaba tendo aqui dentro desse ambiente natural, pois eu também faço parte da natureza. indescritível, né? É muito poderosa de você participar como mais um ser de um lugar que estava feio, que estava degradado, que você fala, puxa, que triste, né? E em pouquíssimo tempo, que eu também me surpreendi, um ano e meio, dois anos, com três anos, você já vê uma mudança tão significativa de temperatura, de beleza, de fertilidade do solo, da volta dos pássaros, que você fica, assim, viciado, né? Em querer fazer mais e recuperar mais áreas. e eu encontrei na agrofloresta essa oportunidade que é de você transformar a paisagem e transformar as pessoas nesse processo de fazer florestas produtivas. Eu sou Sérgio Olaia e esse é o Diário de Agrofloresta. O Diário de Agrofloresta o Diário de Agrofloresta Cores E o Diário de Agrofloresta O Diário de Agrofloresta PEDifen Obrigado.